Fernando Fernandes Jr. disse assim Oi Marco, eu tenho dificuldade com o render Mas o que você achar que dá pra melhorar, pode mandar Então, vamos mandar Antes de vir pra essa última comission aqui, eu quero dar uma olhada nas outras imagens Porque eu tenho algumas suspeitas E quero confirmar elas antes de falar Minhas suspeitas É, elas estão se confirmando Já dá pra perceber bastante Minhas suspeitas se confirmaram, né Minhas suspeitas de que você desenha bem pra caralho Tipo, seu desenho é muito bom Mas eu tô achando que esse tipo de render que você tá fazendo Ele não tá colaborando muito com a sua linha, cara Eu vou falar de coração Aí eu posso estar completamente enganado Você me corrija aí no chat, por favor Se eu estiver falando besteira Mas eu não acho que você tem que fazer esse tipo de render pro seu desenho, cara Eu já dei um feedback anterior que era semelhante nesse sentido De que Parecia que o tipo de render que a pessoa escolheu Não condizia com o tipo de desenho que a pessoa tem Não, peraí Eu falei certo? O acabamento não condiz com o desenho Porque eu acho que Não tem porque você fazer um render realista Ou tentando fazer bem tridimensional Sendo que a essência do seu desenho se perde ao longo do render, sabe? Eu adorei todas as etapas anteriores ao render que você fez Essas explorações de silhueta Isso aqui tá muito bom Tá muito bom Essa parte aqui, ó Essa folha de concept Tá muito da hora, velho Só que quando chega ali pro final E você renderiza, tipo, tridimensional Tenta fazer um negócio mais tridimensional Eu não acho que tem nenhum propósito ali Tô falando bem sério Quanto mais você avança pro final Eu acho que a qualidade acaba caindo um pouquinho, sabe? E não condiz com essas etapas iniciais Então eu acho que você tá De alguma forma perdendo um pouco Essas explorações que você acabou gerando E shapes interessantes Parece outro artista? É, eu acho que parece outro artista Tô falando muito sério, cara Então eu tenho uma sugestão pra você Tem um artista que chama Dermot Power Que eu vou te mostrar aqui Dermot Power Você conhece esse cara? Ele é um concept artist muito foda, tá? Eu acho que você tem que pegar esse cara pra estudar Eu vou pegar aqui a arte dele Mais um pra série Artistas que são referências para os seus artistas favoritos É o artista favorito do seu artista favorito Mais um pra série Dermot Power Esse cara Ele Com certeza inspira muitos artistas Que vocês gostam Que vocês admiram Eu acho que ele inspira muito o Rael Sabe? O Rael Lira Que é um artista que a gente tem como grande referência Mas eu acho que o Dermot Ele é uma das referências do Rael Por exemplo Só pra falar dessa brincadeira, né? De tipo A referência da nossa referência Eu acho que você tinha que ir pra uma linha assim, cara Juro por Deus O Dermot Ele é um cara que ele vai pra peças bem realistas Também Mas tem um meio termo ali Em algumas peças Que ele explora Uma pintura mais chapada Mais flat Que eu acho que tem muito a ver com A característica do seu desenho Vou pegar aqui outros Outros projetos do Dermot Peraí Ele é um cara das antigas, viu? Ele tá na indústria Há muitos anos Me lembrou um pouco o Hugo Richard Com certeza o Hugo se inspira nele É que o Hugo também se inspira no Rael, né? Então é uma troca ali Esse cara, ele fez concept Pra filmes gigantescos Que vocês nem imaginam Por exemplo O episódio 7 do Star Wars Ele criou muito concept pra lá Então vou pegar aqui alguns concepts Ó, tô no site dele, tá? Olha os concepts Por que que você não faz algo assim? Plete mesmo, sabe? E aí brinca com uma Uma separaçãozinha de sombra Por que você não vai pra algo assim? Olha a exploração dele Olha o potencial que tem Olha isso aqui, cara Olha o potencial que isso aqui tem O que que você acha? Eu quero realmente saber a sua opinião sobre isso Olha isso aqui, cara Tipo Umas brincadeiras com textura Com pouca Gradação Nas transições de luz e sombra Mas que tem ali Uma sugestão de sombra Mas ela é bem flat Também Ó Bem exploração de shape Pra mim O seu trabalho Tem uma Uma potência latente Nas etapas iniciais Que pra mim Tem que ser exploradas Entendeu? Você não explorar isso Pra mim É um É um sacrilégio Eu tô exagerando aqui Mas eu tô falando Também É pra pegar a sua atenção mesmo Assim, sabe? Tipo Pô, puxa pra cá, velho Com certeza você não precisa ir Pra onde Você tá indo agora Com o seu trabalho Se você quiser ir Eu super entendo Eu posso te dar sugestões Mas, mano Tem tanto potencial Pra você ir Pra outras áreas Pra outras linhas De trabalho Eu falei do Rael, né? A gente pode mostrar o trabalho do Rael Porque também vai pra essa linha, né? Eu acho importante Você também saber Meio que Misturar os dois tipos de trabalho Mas, pô Uma pessoa com um desenho tão bom Uma exploração tão boa De formas e tal Ó, esse aqui é o Rael, tá? Rael Lira Brasileiro Muito incrível Esse cara Mas percebe que É um tipo de desenho Que não precisa de render Ele precisa de teste De experimentação, sabe? Ó Isso aqui é bem antigo do Rael É bem antigo Tem o Faraz Chaniar Eu não sei pronunciar o nome dele Que também é um cara Com desenho muito bom Ele vai pra umas pinturas Mais realistas Quando ele quer Mas ele tem algumas peças De concept Que elas são bem simples Também Que eu acho que Dava pra você explorar Algo nessa linha Sabe? Esse cara aqui, ó Ele trabalha com o Rael Eu acho Mas saca só Olha esse tipo de pintura Que ele usa um pincel quadradão Que ele usa um pincel quadradão e bloca luz e sombra E brinca com as formas Tá vendo? Mas como será o processo dessa galera? Então No caso do Do Rael E tal Eu sei que ele usa muita mistura De linha Com pintura E ele vai Blocando As formas Dos personagens E tal Eu acho que você tem que descobrir Eu não sei Nunca produzi Nada nesse sentido Mas eu tô aqui Mais pra colocar Uma dúvida Na tua cabeça Pra ver se é o caminho Correto mesmo Talvez Mudar um pouco A sua direção Se eu conseguir Algo nesse sentido Com o seu Com o seu feedback De hoje Eu já vou ficar Muito Feliz Porque Sério Não precisa vir pra cá Eu não acho que você precisa De forma alguma vir pra cá Tá bom? Olha essas explorações Percebe que quando você Tenta trazer formas Mais tridimensionais Você mata a forma Olha esse pezinho Esse pezinho Tava perfeito Tava pronto E aí você Deu aquela engessadinha Para tentar Transformar em Tridimensional Olha isso Cara Bom Acho que fiz meu papel Colocar uma pulga Atrás da orelha Eu tô muito errado Chat Se eu tiver louco Também Vocês podem só me falar Marco Você está louco Eu acho que ele tem Que renderizar Porque Todo mundo faz isso Olha isso aqui Cara Tá muito legal Isso Tá muito legal Não? Tá certíssimo? Sensato Obrigado É isso aí Você está louco Bom Enfim É isso Fernando Trouxe mais dúvidas Do que respostas Para você Mas acredito que Feedback Em Ilustração Renderizadinha Tal Ninguém Ninguém aguenta mais Mas tem todos os outros Vídeos do canal Que você pode assistir Mas para você Eu acho que tem que ser Um pouco diferente mesmo Porque eu estou achando Que você precisa só Mudar um pouquinho A trajetória Tá bom? Espero que tenha ajudado É nóis É nóis Desconexu